Boa noite a todos. Eu agradeço muito a presença de vocês. Estou muito feliz em poder oferecer essa discussão hoje à noite. A gente entende que o programa de pós-graduação é muito mais do que um local de formação de recursos humanos, mas tem que ajudar a universidade a desenvolver o pensamento crítico na nossa sociedade. E hoje é um tema que gera muita discussão em todos os âmbitos, em vários grupos, nos grupos leigos, nos grupos científicos. E a gente achou importante fazer a nossa primeira transmissão ao vivo com esse tema. Então, hoje nós teremos o professor Ken Colares, que é infectologista e está atuando no Comitê de Enfrentamento ao Covid da Secretaria de Saúde do Estado. Temos também o professor Alexandre Libório, professor, pesquisador, professor do nosso programa, que vai ajudar na discussão. Nós temos as apresentações dos dois professores, em seguida abriremos para a discussão. Certo. Eu acho que, só para colocar para o pessoal como é que vai ser mais ou menos a nossa discussão, eu vou, o especialista aqui é o Ken, infectologista, que eu vou dar um suporte maior para tentar colocar o que ele vai apresentar dentro da medicina baseada em evidências. Então, eu vou fazer só uma breve exposição, de uns 5 a 10 minutos, falando sobre como é que a gente classifica essas evidências, depois o Ken vai expor os trabalhos sobre antivirais no Covid, e depois eu volto para tentar colocar esses trabalhos em que nível de evidência, com as falhas e limitações de cada um, para tentar saber o que é que a gente tem realmente de evidência hoje em terapia antiviral de Covid. Só de antemão, assim, só falando o quê? Outras, a gente conversou e achou muito extenso para abranger outras terapias, então, anticoagulação, corticoide, até me perguntaram de isolamento social, se a gente ia falar, eu acho que são temas importantes, mas que podem merecer outros momentos. A gente vai falar especificamente das terapias que estão surgindo sobre terapia anti-medicamento sobre a terapia antiviral, tá certo? Só para fixar bem isso. Eu vou apresentar, colocar aqui alguns slides, não sei se dá para ficar a tela. Antes de tudo, o que é que a gente vai falar? Onde é que a gente busca informação, né? Hoje em dia, nessa época de tanto WhatsApp, às vezes você, antes de chegar... Desculpa, desculpa, atrapalhar. É porque ele está minimizado aqui, o slide, só para você colocar ele... Em apresentação, né? Em apresentação, é, em apresentação. Para ele conseguir encher a tela aqui, que ele está bem miudinho. Isso, está ótimo. Está jóia. Então, pessoal, só que nessa época de WhatsApp, a gente recebe, às vezes, uma informação antes de ela se tornar oficial, e muitas vezes a gente não sabe nem se aquilo é fake news ou se é realmente um trabalho, né? Teve até a história do WhatsApp de uma receita de bolo que apareceu no New England. E onde é que a gente busca as fontes, né? Então, assim, todo estudo, mesmo que seja um relato de caso, tem que ser passado no comitê de ética, certo? No comitê de ética daquela instituição. E para esse estudo ser publicado, ele tem que passar pelo que a gente chama de revisão do pares. Na verdade, pares, no mínimo, são dois. Mas as grandes revistas pegam quatro, cinco pareceres de pessoas experts naquilo, para poder fazer uma revisão, não só quanto à ética do trabalho, mas com relação à metodologia daquele trabalho, e se realmente o que o pesquisador conclui está baseado apenas nos resultados daquele trabalho. Com relação à importância desses achados, muda muito de revista para revista. Então, é claro que o New England vai publicar o que tem um grande interesse para uma comunidade maior de médicos e que vai causar maior impacto. Mas esses três primeiros critérios, ética, metodológico e conclusão baseados nos resultados, o trabalho que passou para uma revisão de pares, geralmente ele vai ter. Teve também, tem uma certa discussão sobre de onde vem o trabalho, né? É claro que se um achado, ele é replicado naquela, com vários centros pesquisadores, aquilo tem mais valor. Se é um achado que só um pesquisador tem, e ninguém mais consegue reproduzir aquele achado, aquilo na comunidade científica vai perdendo um pouco o valor. Mas o que não cabe aqui, eu acho que foge da medicina base em rede de evidência e passa para outra esfera, é com relação a julgamentos sobre manipulação de dados, alguma coisa assim, eu acho que essas suspeitas, eu acho que fogem da medicina base em rede de evidências, eu realmente não queria entrar nesse mérito aqui, porque principalmente na questão da cloroquina, né? Que envolve controvérsias, outras, então assim, a gente vai, eu pelo menos me baseei muito em quê? No que estava publicado em números, tirando toda a exaltação de caldo autor ou de onde vem o trabalho, tá certo? Desde que tenha passado para uma revisão pelos pares. Mas com essa ânsia do Covid, com essa ansiedade justificada, o pessoal passou a não esperar a revisão pelos pares, então a gente vê muitos trabalhos que não passaram por revisão pelos pares, aparecendo na literatura e nas discussões de WhatsApp. Então apesar da gente ter uma grande base de dados, que seria o PubMed, que seria o Medline, com relação a papers revisados, existem também outras fontes em que se eu submeto um trabalho para uma revista, mesmo antes dele ser aceito, eu já posso colocar esse meu trabalho no banco de dados. E esses bancos de dados não são fake news, eles apenas são trabalhos não revisados, mas eles são suportados por grandes instituições, a Yale, por exemplo, é uma universidade que suporta o MedRxB, tem o BIO também, então tem alguns bancos de dados onde você faz um trabalho, você não espera a submissão, a revisão pelos pares, e você já pode tornar aquilo publicamente disponível. E nessa época do Covid, onde todo dia vem um trabalho novo, isso está sendo muito utilizado. É impressionante a velocidade de informação, apesar de, concordo de algumas vezes não suprir a necessidade que a sociedade tem, mas a velocidade de informação é muito grande, né? A Adriana me convidou, acho que na quinta-feira, para participar disso, eu disse, Adriana, marro logo para terça, porque se for na outra quinta, já vai ter muita coisa nova para ver. Então, cada dia está surgindo novas coisas. Então, esses sites, eles são sites suportados por instituições reconhecidas, mas que não são revisados pelos pares. Mas eles adotam, antes de colocar uma disponibilidade pelo público, eles fazem uma checagem da parte ética, eles apenas pedem para não ser liberados em comunidades não científicas, porque realmente não foi ainda revisado pelos pares. Eu não sei dizer se o Kenney, para a apresentação dele, ele pegou algum artigo dessa base, mas se pegar, como aqui é uma comunidade que está afim de discutir dados científicos, eu acho que é válido. Com relação a outro ponto importante que eu acho, como a gente está atrás de uma nova medicação, é a gente tentar entender como são os estudos para uma nova medicação até chegar na fase de pesquisa clínica. Então, se você tem uma droga totalmente nova, você tem que ter o que para propor aquilo como tratamento? Uma base laboratorial de que aquilo vai funcionar. Pode ser através da estrutura molecular de vírus, pode ser através de indução de doença e melhora em animais, mas você vai ter que ter uma fase pré-clínica, uma fase laboratorial para isso. A segunda parte é você testar a segurança da droga. Isso pode ser em indivíduos saudáveis, seria a fase 1. E a partir da fase 2, é que você realmente começa a testar em populações doentes, certo? Em fase 2, você teria números pequenos de pacientes, em torno de 200 até 300. E a partir dos estudos de fase 3, você começa estudos multicêntricos, onde você pegaria mais de mil pacientes e depois, quando a droga fosse liberada, você ficaria monitorando a farmacovigilância para monitorar eventos adversos. Uma droga que o pessoal conhece muito são as tiazolinidionas, que surgiram para o diabetes. e agonistas do PPR-Gama, que foram liberadas e depois se viu que causava muita doença coronariana, ICC, e depois de serem liberadas pelo mercado, foram retiradas. Então, esses estudos na fase 4, essa droga na fase 4, é que já foi retirada do mercado. Eu vou já falar, tentar colocar algumas drogas que a gente já tem disponíveis nesse quadro, porque eles podem pular algumas fases, porque já são drogas usadas para outros fins, mas esse seria mais ou menos o quadro que a gente teria. Só para adiantar, para coronavírus, para covid, a gente não tem nenhum estudo em fase, nenhum estudo publicado de fase 3. O maior nível de evidência que a gente tem é um estudo, são estudos em fase 2, com um número limitado de pacientes ainda, pelo menos publicados. Não sei, eu estou falando dessa coisa aqui dos infectologistas. que a fiscalização também está de novo. Ok. Então, quando você tem um estudo, você vai aumentando de acordo com, vai aumentando seu nível de evidência de acordo com o tipo de estudo que você tem. Então, assim, o nível de evidência mais alto, o melhor nível de evidência são revisões sistemáticas de estudos clínicos randomizados. Então, você pega um monte de estudo clínico randomizado, faz uma revisão sistemática e dali você consegue um nível de evidência muito bom. Para coronavírus, a gente está longe disso. A gente tem o quê? A gente tem alguns poucos ainda ensaios clínicos randomizados, que o Kenney vai detalhar depois. Então, ensaios clínicos randomizados de fase 2 é o que a gente tem de melhor evidência. Estudos de corte, estudos de casos controles são estudos muito bons para você levantar hipóteses, mas daqui a pouco eu vou tecer um comentário com relação especificamente à COVID, quais são as limitações desses estudos, que são dois tipos de estudos observacionais, onde o pesquisador não tem nenhuma influência na prescrição da droga, no nosso caso do COVID, mas, na minha opinião, eles têm algumas limitações para você levar para coronavírus agora. Você teria na base da pirâmide relatos de casos e séries de casos, que a gente tem alguns relatos de casos, alguns importantes séries de casos controversos, mas que a gente tem que levar em conta. E bem na base da pirâmide, a gente viria o quê? Estudos com in vitro ou com animais e a opinião de experts. A opinião de experts é, por exemplo, com todo respeito, a colega de Floriano lá da Espanha, a doutora Marina. Então, ela está dando a opinião dela como expert, como uma pessoa que tratou muitos casos com coronavírus, mas seria tudo isso na fase 1 do nível de evidência. Estudos com animais e estudos em vidro, que são a maioria dos estudos que tem suportando sobre a Ivermectina e sobre o Anitta, então, são um nível de evidência ainda muito baixo. Tá certo? Tendo esses estudos em mão, ou um punhado desses estudos, você pode o quê? Você pode lançar, fazer a sua medicina baseada em evidência e lançar recomendações. E essas recomendações, elas podem se basear, elas ficam em alguns níveis. de nível 1 a 5 é o que a gente tolera como níveis aceitáveis para você tratar uma pessoa. Certo? A evidência apenas de fundamentos de plausibilidade biológica, que seria apenas a pesquisa animal e in vitro, ela não é muito recomendada para você começar a tratar um indivíduo apenas com isso, até porque você não passou pela fase de segurança da droga. Exceto em alguns casos onde a droga já é usada para outros motivos e você quer usar apenas para aquele fim. Então, se você tiver o nível 5, você está se fazendo apenas na observação pessoal e na opinião de expert. Então, se for só uma pessoa tratando e ela chegasse e relatasse para você que está tendo um bom resultado, isso teria que ser levado em consideração, mas seria em um nível muito baixo de evidência, o nível 5. Estudos de casos de corte não controlados seriam em um nível 4. E quando você começa a ir para estudos observacionais controlados, você subiria para o nível 3. E quando você começa a ter estudos clínicos randomizados, você iria para nível 2 ou 1 de acordo com a qualidade do seu estudo. está certo? Só levantar dois pontos antes do que me falar, um é com relação a desfecho. Uma coisa importante que você tem que olhar é o que o seu estudo intervencionista está querendo, qual o desfecho que ele está querendo ver. É claro que tem alguns desfechos que são muito importantes, por exemplo, óbito é o desfecho mais importante. Mas nem sempre isso é possível fazer no estudo, então você vai atrás de um desfecho intermediário. Então, alguns estudos com COVID lançam como desfecho intermediário melhora da carga viral, diminuição dos níveis de interleucina 6, está certo? Mas isso são desfechos que são importantes, mas não são o que realmente a gente quer. O que a gente quer mesmo? Encontrar uma droga que diminua a mortalidade por COVID, está certo? mas até lá pode ser que desfechos intermediários bons signifique óbitos menores de necessidade de ventilação mecânica que é o desfecho importante também menores, está certo? E por fim, nessa minha primeira parte, eu vou falar sobre os estudos observacionais. Assim, quando você faz um estudo observacional, você pode fazer um estudo controlado observacional, mas aquele controle não vai ser um controle randomizado, ou seja, não vai ser o aleatório em que você separa quem foi tratado e quem não foi tratado. Isso é muito, a gente consegue através de meios estatísticos de propensos de score, de regressão multivariada, a gente consegue ajustar para alguns fatores que são diferentes entre o grupo tratado e o não tratado. Entretanto, existem aqueles fatores não conhecidos que se você não conhece, você não consegue ajustar. E sendo COVID uma doença nova, é muito difícil você ter muitos fatores conhecidos de gravidade que você consiga ajustar. Então, eu trouxe esse exemplo que o Ken vai mostrar depois, é um estudo do JAMA, que saiu em um estudo observacional, em que ele fez uma regressão multivariada, logística, multivariada, e tentou equilibrar para a gravidade dos pacientes. Entretanto, só que você vê que um grupo que tomou a medicação, ele teve 20% dos pacientes com saturação menor do que 90%. E o grupo que não tomou nenhuma medicação, 6% apenas. Então, será que usando saturação, proteína C reativa e dedímero, que são os três parâmetros de gravidade que a gente estuda mais, será que a gente consegue equilibrar para realmente toda a gravidade que o COVID tem em um grupo de pacientes e não em outro? Então, por exemplo, sepsis, a gente tem 60 anos de história estudando sepsis e a gente ainda não consegue ajustar totalmente todas as variáveis. será que com relação ao COVID que chegou agora, a gente consegue ajustar para todas as variáveis? A minha opinião é que é muito cedo ainda para a gente basear recomendações fortes em estudos observacionais. Ok? Então, só para voltar esse slide com relação às fases do estudo, por que a gente já tem estudos clínicos numa doença tão recente? Porque as drogas que a gente está estudando já eram conhecidas anteriormente. Então, o que eles fizeram? eles foram primeiro para laboratório ou estudos em culturas de célula em vidro ou estudos em animais e eles passaram à fase 1, porque a segurança e os efeitos colaterais em populações, a gente já conhecia do uso de outras medicações, de outras doenças. Então, por exemplo, a cloroquina é uma droga que já é usada em outras doenças. A ivermectina também. Então, essas drogas, a fase 1, você, mesmo com as características especiais do COVID, que pode aumentar a subjetibilidade a alguns outros efeitos colaterais, seria uma fase que não necessariamente você teria que ter. Então, você já poderia passar para a fase 2, que é a população alva, a população realmente doente. Então, essa fase 1, para a maioria das drogas que a gente vai ver agora, foi pular dessa fase. Até mesmo para drogas menos conhecidas, como o calétrico que é usado para HIV, o intérferon, o intérferon. Então, pulou essa fase 1, tá certo? Então, agora eu acho que o Kenny vai apresentar os trabalhos e depois eu volto para tentar colocar esses trabalhos dentro da medicina baseada em evidências, em que níveis eles estão, esses trabalhos, a junção desses trabalhos, tentar pelo menos colocar isso, mas lembrando que amanhã pode mudar. Boa noite a todos. Só explicar, essa nossa reunião surgiu, esse desafio surgiu da discussão e por pedido, solicitação dos nossos alunos do mestrado pelas discussões dentro dos grupos e a percepção da gente que mesmo para quem está fazendo o mestrado, o doutorado, está fazendo a pós-graduação, tem uma certa dificuldade de, nesse momento, de grande incerteza, tanto por conta da pandemia, tanto por conta da interpretação desses dados e todo esse ruído que está acontecendo no nosso país e separar as informações, de uma forma adequada, interpretando. Então, a gente aceitou esse desafio de uma forma um pouco insana, porque depois que a gente começa de quinta-feira para cá, tentar colocar uma ordem nessas informações como um todo, é um grande desafio pelo volume de informações e porque os estudos são estudos todos cheios de limitação, são estudos feitos durante a pandemia e que precisam de uma série de interpretações para a gente conseguir entender. Eu tentei fazer o resumo da melhor forma possível, espero que esteja adequado para vocês, claro que depois a gente fica perto para discutir, procurei selecionar pelo volume de informações, procurei selecionar aqueles artigos daquelas drogas que têm mais citações, vocês vão ver que eu coloquei as drogas na ordem daquelas que são mais citadas na associação com Covid e na literatura, privilegiar essas, tentei privilegiar também aquelas, principalmente aquelas drogas que a gente já tem uma perspectiva concreta de usar, deixei um pouco de lado drogas que estão muito distantes da gente para tentar ver se a coisa é um pouco mais útil, tá certo? Vamos ver o que a gente consegue fazer. Vou gastar uns poucos slides aqui situando a situação, esse aqui é o coronavírus, vocês já tiveram outras discussões sobre isso, é o sétimo coronavírus descoberto, conhecido, ele é, são três coronavírus que são associados às doenças respiratórias graves, e ele é mais próximo, mais parecido com o SARS-CoV, que foi o que causou aquela epidemia de 2003, e aí foi chamado SARS-CoV-2. Aqui chamando a atenção, eu vou falar alguma coisa de fisiopatologia, porque ela se encaixa na questão do tratamento, então o vírus ele é capaz de utilizar esse receptor da angina conversora de anotecina 2, e ela é distribuída em vários tecidos, especialmente no trato respiratório, mas em outros tecidos, deixando a dúvida da gente a capacidade que ela tem de causar doença em outros sistemas que não só respiratório, mas o que se destaca é o sistema respiratório, e sendo bastante simpético para fazer a ponte lá com a clínica e com o tratamento, então inicialmente o vírus ele vai se ligar à principal célula que ele infecta, que seria o pneumôncio tipo 2, obviamente que a replicação do vírus diretamente em uma célula é capaz de causar dano, a lesão a essa célula, parte das doenças virais é causada pelo efeito citopático, que a gente chama, pela capacidade do vírus agredir e destruir a célula, mas logo logo vai haver um recrutamento do sistema imune, o processo inflamatório que está aqui à direita e a gente vai ter para cá sendo atraído algumas células e liberado uma série de substâncias que servem para tentar controlar o processo infeccioso, controlar a replicação viral, mas também são altamente lesivos ou podem ser altamente lesivos para os tecidos, de formas que as doenças infecciosas podem causar dano tecidual pelo próprio vírus ou pelo próprio micro-organismo, mas em boa parte pela resposta inflamatória, levando a um quadro aqui de pneumonia e eventualmente a doença mais grave no pulmão, esse processo pode obviamente se transformar no processo sistêmico, levando o paciente a uma resposta inflamatória sistêmica, uma tempestade de citocinas e eventos como sepsis e tudo mais. Um dos desafios para a gente trabalhar o tratamento nesses pacientes é que estima-se grosseiramente, a gente não vai aprofundar isso, que cerca de 80% das pessoas que se infectam pelo vírus vão ter doença benigna e cerca de 20% vão ter complicações que vão ter complicações extremamente pulmonares, as formas graves e as formas críticas que o paciente vai ter a insuficiência respiratória, choque e falência de múltiplos órgãos. Então, a grande dificuldade é que provavelmente 80% dos indivíduos não precisam de tratamento algum, essa é uma estimativa grosseira, apenas 20% precisaria e na hora que a gente vai expor esses pacientes ao tratamento, a gente já tem a chance de estar expondo os indivíduos a uma droga que tem seus potenciais efeitos colaterais, muita gente talvez não precise desse tratamento, então esse é um dos grandes desafios é tentar definir, talvez, aquela pessoa que precisa tratar, daquela pessoa que não precisa tratar para que essa seja incluída nos protocolos e na prática clínica para que elas possam ser tratadas. Uma das coisas que aumenta a possibilidade de a gente fazer essa seleção são os fatores de risco, a gente sabe que algumas pessoas que têm esses fatores de risco clássicos, já existem outros solicitados, elas têm uma chance maior de complicar, então, seriam pessoas que se beneficiariam um pouco mais da intervenção terapêutica diferente dos outros indivíduos, mas isso também é uma extrapolação grosseira porque existem pessoas que têm os fatores de risco e não complicam, existem pessoas que não têm fatores de risco e complicam. Essa figura aqui, ela resume um raciocínio fisiopatológico interessante que foi feito por esse autor que tenta colocar no mesmo slide que tenta colocar na mesma imagem aqui um caráter da evolução clínica e da patogênese da doença, tem alguém maltratando um cachorrinho e a gente fazendo uma adaptação aqui para a nossa situação, a gente vê que 80% dos indivíduos vai ter uma doença com essa característica, vai ter a fase inicial, geralmente é da primeira semana, de replicação viral, com sintomas sistêmicos, a doença tem tipicamente essa característica bifásica, ela tende a melhorar e depois piorar novamente, na segunda fase uma resposta imune que vai levar a um comprometimento pulmonar, mas em 80% das pessoas isso vai se resolver espontaneamente e a pessoa vai entrar na fase 3, a fase de convalescência. Infelizmente, algumas pessoas evoluem com as complicações e essas complicações que costumam aparecer nesse período que tipicamente que vai de 7 a 10 dias entram em jogo com a resposta imune exacerbada e a coagulopatia que mais adiante vai transformar, vai estar caracterizando as formas mais graves da doença. Sendo assim, esse é o arsenal terapêutico que a gente tem para tratar esses indivíduos, e que a gente vai ver que dependendo do paciente, dependendo da fase, talvez ele se aplique de uma forma diferente. Então, antivirais, e hoje nós vamos discutir principalmente antivirais, antibióticos, imunomoduladores, anticoagulantes e o suporte respiratório e circulatório são as modalidades que nós temos. Hoje a gente vai tentar trabalhar um pouco mais em cima dos antivirais. Então, pela lógica, dentro desse raciocínio, onde a replicação viral predomina é na primeira semana, teoricamente, onde o antiviral teria a sua janela terapêutica ideal, seria na primeira semana. A gente vai ver que boa parte dos estudos estão testando essas drogas muitas vezes aqui adiante, na segunda semana, e fazendo com que talvez as drogas não tenham a melhor resposta porque não estejam utilizando na melhor situação. Existem várias fases de replicação viral. A gente vai dar aqui atenção especialmente aos antimalários, que vão agir especialmente aqui. Lembrar que os antimalários não têm ação direta no vírus, mas eles acidificam esses vacúos e dificultam a liberação do vírus. Então, ele tem ação na célula. Os inúmeros de protease e outras drogas que vão agir inibindo a protease, o rendesivir ou outras drogas que vão agir aqui especialmente inibindo a transcrição polimerase viral. Eu vou utilizar um pouco esse formato que a gente usa nas nossas aulas para a gente reforçar a discussão que a gente faz, tentar, dentro do possível, tentar organizar, resumir os trabalhos, tentando descrever qual é a população, qual é a intervenção e exposição, qual é o comparador e qual é o desfecho que está sendo utilizado. Porque eu vejo muitas vezes a gente comparando estudos que às vezes estão utilizando intervenções diferentes, desfechos diferentes, e uma das primeiras coisas que a gente precisa para avaliar o trabalho é saber o que é que nós estamos fazendo e o que estamos medindo e para quem a gente está fazendo, qual é a população do estudo. É preciso levar em consideração qual é o sentido da pesquisa, boa parte dos estudos estão sendo feitos no hospital e na UTI, isso causa um desafio para a gente, porque a gente vai querer transportar para o espaço ambulatorial trabalhos que estão sendo feitos no espaço intrahospitalar com pacientes mais críticos. Qual é a droga, qual é a patologia, o tempo de doença, se a intervenção foi precoce ou a intervenção foi tardia, a gravidade e outras questões. Entrando no primeiro grupo aqui dos antimalários, eu procurei fazer um resumo aqui mostrando a cloroquina, tem 209 artigos no Medline, cloroquina e COVID-19, eu usei só essas palavras, tá certo? E tem 73 estudos no clinical trials, mostrando, por isso que eu coloquei, primeiro, porque é a droga que tem mais artigos citados, a cloroquina e a hidroxicloroquina com 306 artigos e 194 estudos, então tem muita coisa para sair em termos de estudos dessas drogas. Aqui os estudos mais antigos, mostrando que elas já são estudadas desde a época do SARS e do MERS, aqui são estudos in vitro, mostrando, nesse período aqui foi feita a testagem de várias drogas com potencial ação e a cloroquina foi uma das que se mostrou capazes de ter alguma atuação in vitro e por conta disso migrou para os trabalhos em vivo. Alguns trabalhos pequenos feitos aqui com resultados diferenciados e aí já passando por aqueles estudos que assim tiveram mais repercussão. Esse foi aquele estudo francês lá do grupo lá de Marcelo, eu coloquei só um deles, eles têm três estudos, mas os estudos eles são complicados porque a metodologia não segue muito os princípios básicos aí a gente acaba perdendo muito tempo para explicar e tirando pouca informação mas eu coloquei esse primeiro que foi o que trouxe grande repercussão que é o estudo prospectivo aberto que eles fizeram no hospital pacientes com covid fazendo essa intervenção aqui com hidroxicloroquina e com ou sem azitromicina e o grupo comparador é um grupo que eram ou pessoas pacientes de outro centro ou pessoas que se recusaram a entrar no estudo então é um grupo comparador muito diferenciado do grupo intervenção e o desfecho não é clínico mas é um desfecho intermediário de detecção viral a gente percebe claramente que existe uma diferença grande entre existe a inclusão de pacientes assintomáticos existe a inclusão de pacientes que tinham apenas sintomas respiratórios altos então os trabalhos deles todos têm essa característica eles misturam pacientes assintomáticos pacientes com doença alta benigna pacientes com doença baixa fazendo com que seja mais difícil a gente interpretar e aí ele mostrou esses resultados olha ele veja que o N é um N pequeno que houve uma queda da replicação viral maior no grupo que utilizou hidroxicloroquina e naqueles seis indivíduos que utilizaram hidroxicloroquina mais azitromicina essa queda foi mais acentuada isso gerou toda aquela comoção aquela corrida às farmácias e tudo mais isso tem sérias limitações a amostra é pequena não tem um controle adequado não tem um desfecho clínico os grupos são heterogêneos e ainda tem seis indivíduos incluídos que desaparecem da avaliação e a gente não sabe exatamente porquê então é um estudo que abriu essa discussão passando para os estudos mais recentes esse é um estudo observacional que foi publicado no Domingos agora no dia 7 de maio é um estudo retrospectivo feito também no hospital incluindo pacientes com doença moderada severa que já tinham uma saturação abaixo de 94% veja que não é paciente tão grave eles utilizavam esses pacientes que eles internavam e existia uma sugestão terapêutica para que fosse seguido esse protocolo que ninguém sabe se foi seguido então hidroxicloroquina ou azitromicina para os indivíduos que tivessem esse perfil e o desfecho aqui era tempo para intubação ou óbito ele foi feito em Nova York aí de 7 de março a 8 de abril e também é um estudo hospitalar foram incluídos 1.376 indivíduos e aí a gente percebe aqui eu não vou entrar nos detalhes aqui nessas tabelas que eu coloquei para a gente chamar a atenção de pouca coisa aqui a gente percebe claramente que os grupos tem muitas diferenças entre si refletindo essa situação do estudo retrospectivo ou seja não houve um controle de quem iria tomar medicação e não iria tomar medicação ele tenta fazer uma série de ajustes mas é uma limitação desses estudos retrospectivos a padronização dessa interpretação ele não mostrou a diferença significativa que em termos de essa sobrevida essa sobrevida que ele coloca é tempo para intubação ou óbito foi semelhante entre as duas drogas é isso houve uma diferença na análise crua sem ajustes mas na análise multivariável não houve uma diferença então foi um dos estudos que não mostrou benefício da hidroxicloroquina tá certo com essas limitações de ser um estudo apesar de ter um número grande de pessoas é um estudo retrospectivo apenas no hospital comparando grupos desiguais e foi essa contribuição que ele conseguiu dar mais recentemente aqui no dia 11 o JAMA publica esse trabalho tá certo que é da utilização de hidroxicloroquina e azotromicina ele vai também pacientes com confirmação de covid também no hospital eles vão utilizar hidroxicloroquina ou azotromicina e não está muito clara nem descrito qual é o tempo e a dose que eles estão utilizando tá certo que é um estudo observacional e deve ter sido utilizado com tempos e doses diferentes em cada hospital comparado com um grupo que não utilizou essas medicações avaliando mortalidade hospitalar e efeitos adversos então esse estudo foi feito em 25 hospitais de Nova York e depois eles fizeram uma análise retrospectiva baseada em bancos de dados né foi estudo planejado eles pegaram a amostra aleatória tentando equilibrar esses quatro grupos que a gente vai mostrar aqui a tabela mostrando as características basais pouco prático a gente mostrar esses dados mas o o Alexandre já mostrou aqui eu estou salientando só os P's mostrando como os grupos são diferentes entre si em termos das suas características basais então ele pegou 7.914 pacientes selecionou 1.438 foram que entraram nos quatro braços e aí ele vai ter o braço que usou hidrocloroquina e azitromicina só hidrocloroquina só azitromicina ou nada e aí vocês vejam como os grupos são diferenciados né como existem muitas diferenças clínicas entre eles e laboratoriais que a gente vai chamar atenção aqui porque se tornaram extremamente cansativo mas os grupos são muito diferentes se o pessoal puder desligar aí o microfone tem gente entrando com o microfone ligado os óbitos aconteceram em 20% dos indivíduos e houve uma diferença no grupo aqui da hidrocloroquina e do quasitromicina houve uma quantidade de óbito maior o grupo que utilizou apenas azitromicina foi a mortalidade menor mas isso aqui sem levar em consideração que os grupos são muito diferentes então aqui ele mostra a evolução para a morte hidrohospitalar existe diferença entre os extremos entre quem utilizou aqui a hidrocloroquina e azitromicina e utilizou só azitromicina mas não existe diferença entre esses grupos essa diferença vai desaparecer quando fizer a análise multivariada os eventos adversos eles foram mais comuns aqui nos grupos que utilizaram a hidroxicloroquina mais a azitromicina e a hidroxicloroquina somente então parada cardíaca que é uma série de alterações eletrocardiográficas foram diferentes mas isso aqui também desaparece na análise multivariada na análise multivariada a diferença de mortalidade desaparece então a mortalidade intrahospitalar depois dos ajustes desapareceu continua tendo mais parada cardíaca no grupo que utilizou a hidroxicloroquina e azitromicina e no grupo que utilizou a hidroxicloroquina somente ela teve um índice maior mesmo depois dos ajustes isso aí sinaliza essa preocupação com toxidade e as alterações eletrocardiográficas que existiam desapareceram quando foi feita a análise multivariada então o estudo não mostrou diferença significativa em termos de atuação das drogas e talvez mais efeito colateral especialmente parada cardíaca nos pacientes que utilizaram a hidroxicloroquina mas tem as limitações de ser mais uma vez hospitalar o estudo retrospectivo comparando grupos desiguais com a tentativa de fazer ajustes a posologia das drogas não está clara qual foi a posologia se foi uma posologia só se cada hospital utilizou posologias diferentes e foi possível utilizar outras drogas concomitantes esses indivíduos podiam estar utilizando outras medicações que é uma coisa que é difícil a gente fazer nos estudos observacionais é que teve muita gente que usou corticóides ou um monte de outras drogas que a gente tem dificuldade de controlar depois e isolar e o efeito que outras drogas podem ter tido indo um pouco mais adiante esse estudo aqui foi um estudo francês tá certo aqui publicado no dia 14 de maio e ele também ele vai trabalhar com covid hospitalar em pacientes que tem pneumonia e necessidade de oxigênio mas não estão em UTI veja que é um grupo com doença menos grave aqui ele já controlou melhor a dosagem 600mg ao dia que tinha que ser iniciado em 48 horas com o padrão que podia ser diferente em cada instituição os parâmetros de sobrevida sem UTI sobrevida sobrevida sensária o tempo para desmame de oxigênio e a auto-hospitalar esse estudo foi feito em 400 da França certo bem então no final das contas foram 84 indivíduos que tomaram hidroxicloroquina tá certo contra 89 indivíduos que não utilizaram esse grupo aqui do meio a gente pode ignorar por efeitos aí de tempo e as características basais a gente vai ver que as características clínicas existe uma maior gravidade nas características de idade especialmente e de comorbidades no grupo controle quando a gente vai para o laboratório quando a gente vai para o laboratório aqui tem mais alterações diferenciadas aqui mais graves nos pacientes que fizeram tratamento mostrando a dificuldade da gente fazer um tipo de estudo observacional a dificuldade da gente comparar depois grupos desiguais na análise da sobrevida sem UTI foi observado que não teve uma diferença significativa tanto na não não ajustada como na ajustada então a sobrevivência sem UTI e tubação e UTI foi semelhante tá certo e todos os outros parâmetros também foram semelhantes vejo que todos eles passam pelo pelo um né sobrevida sem UTI sobrevida geral sobrevida sem SARA desmame de oxigênio e alto hospitalar então foi semelhante aí o o desfecho o que chama atenção é que ele detectou em oito indivíduos tiveram que parar o tratamento por alterações no eletrocardiograma no grupo da hidroxicloroquina isso aconteceu mais ou menos com um tempo médio de quatro dias sete indivíduos tiveram alargamento do UQT e um indivíduo teve um bloqueio a V de primeiro grau mais ou menos dez por cento dos indivíduos tiveram que parar a medicação por efeitos colaterais tá certo mostrando essa potencialidade maior de causar causar efeito colateral cardíaco né e as limitações de estudo é um estudo retrospectivo não randomizado a amostra relativamente modesta os grupos não são semelhantes foram feitas intervenções com comitantes e não existe dados muito bem claros de como isso foi feito as outras drogas né o grupo comparador não realizou eletro então essa achada de que teve dez por cento de alterações eletrocardiográficas no grupo que usou hidroxicloroquina não tem o comparador de quem não usou para saber se teve alguma alteração do eletrocardiográfico do outro grupo né e também é um estudo basicamente hospitalar mais dois estudos aqui para a gente terminar é o que tem mais dados realmente são as as cloroquinas né então esse é o estudo de Tang né é um estudo agora que saiu dia 14 de maio que também trabalha com pacientes hospitalizados utilizando a dose bem mais alta de hidroxicloroquina 1200mg de ataque 800mg contra o padrão que era pelo menos era um consenso utilizava seguir o consenso da China e os desfechos aí era a supressão viral em 28 dias e eventos adversos eram 16 centros na China tá certo eles fizeram randomização estratificando para gravidade pacientes com mais de 18 anos de idade e aí inicialmente um defeito esse aqui talvez seja o único ensaio clínico randomizado utilizando essas medicações mas ele teve alguns problemas ele até a metade do estudo ele excluia pacientes que tivessem doenças graves então parte daqueles pacientes que tem comorbidades estão excluídos e também covid grave era excluído até a metade do estudo mais ou menos na metade eles mudaram o critério e ampliaram para receber pacientes com covid grave isso aí teve algum impacto aqui então são 75 indivíduos contra 75 indivíduos na análise de eficácia na análise de efeitos colaterais são 70 contra 80 indivíduos a gente percebe que a a idade desses indivíduos é mais baixa então geralmente a faixa etária dos outros estudos é mais alta então 40 e poucos a idade e existe só apenas um indivíduo em cada grupo com doença severa então realmente ficou um estudo com pacientes com doença leve a moderada que vai impactar um pouco a interpretação dos resultados dele daqui não tem nenhuma diferença era permitida a utilização de diversas outras medicações que também atrapalha um pouco a nossa interpretação em termos do clareamento viral da negativação do PCR que era feito nesses dias aqui foi mais ou menos semelhantes não houve diferença significativa até uma queda mais rápida do grupo padrão contra a hidroxicloroquina que juntando com outros dados que eu não vou mostrar aqui porque não dá tempo sugere que talvez essas drogas não tenham um efeito antiviral muito relevante em termos de efeitos colaterais teve mais efeito colateral no braço que usou hidroxicloroquina mas especialmente diarreia efeitos cardíacos que são mais temidos mesmo com essa dose mais alta só teve uma arritmia uma praticardia sinusal então não teve efeito colateral tão importante teve um paciente que teve efeitos oculares que é outra preocupação mas foi só um indivíduo que melhorou quando retirou a medicação esse estudo mostra que em termos de melhora clínica que são dados secundários não houve diferença no final do período de observação em termos de melhora da febre da saturação e dos sintomas respiratórios a gente observa que houve uma melhora mais rápida nos indivíduos aqui nessa segunda semana nos indivíduos que tomaram a hidroxicloroquina mas isso depois empatou aqui e acaba não sendo relevante mas deixa curiosidade aqui se essas medicações poderiam ter não efeito antiviral mas o efeito de benefício clínico né e esse dado aqui eu achei interessante que ele tirou da versão que foi pro BMJ mas estava na versão ele optou por não colocar esse dado mas que chama atenção de que houve uma melhora dos marcadores da linfopenia no braço que utilizou a hidroxicloroquina e houve uma melhora uma queda da PCR e uma elevação dos linfócitos nos pacientes que utilizaram a hidroxicloroquina mostrando que talvez esse pequeno benefício que ela teve aqui tenha sido relacionado a imunomodulação e não a ação antiviral e aí a gente pode discutir depois afinal se essa droga ela é ou não é uma droga que tem efeito antiviral uma série de limitações a principal delas foi esse fato de ter incluído pacientes apenas com doença leve a moderada acabou não tendo óbito nenhum dos dois braços não teve óbito e também o estudo foi interrompido precocemente o estudo foi interrompido antes da hora e existe essa informação aqui também que o tempo para a inclusão no estudo ele variou foi em média 16 dias então é muito tardio a inclusão variando de 3 a 41 dias teve indivíduo sendo incluído com 41 dias de doença então isso aqui também deve ter fragilizado um pouco esse trabalho ter incluído pacientes tão tarde isso é outra limitação importante ok vou mostrar mais esse último aqui foi o último a sair no dia 15 de maio que mostra a utilização de baixas doses de hidroxicloroquina tá certo aqui são pacientes hospitalizados e no estado crítico lembrem lá o estado crítico é aquele paciente que tem doença mais grave aquela pontinha lá do iceberg ele utilizou hidroxicloroquina em dose baixa 200mg do ano às vezes ao dia 7 a 10 dias e o objetivo era sobrevida em 60 dias e o tempo de internação tá certo foi feito aí na China e ele incluía apenas pacientes críticos ou seja insuficiência respiratória e ventilação mecânica choque séptico ou falência de outros órgãos que não o pulmão foram incluídos 550 pacientes a letalidade aqui foi de 44% 247% 44% 247 óbitos e nas características basais esse estudo é interessante que apesar de não ser randomizado eles só tinham diferenças significativas em duas variáveis detectadas aqui que era a frequência respiratória e dispneia que era mais importante no grupo que utilizou a hidroxicloroquina ou seja no grupo da droga em termos de alterações laboratoriais também a diferença aqui também discreta não vale a pena a gente comentar outras medicações foram utilizadas além dessas drogas é uma coisa que complica um pouco a nossa vida e em termos de desfecho ele mostrou uma redução importante dos óbitos talvez seja um estudo que mostrou a diferença mais importante 18% contra 47% de óbitos no braço que utilizou a hidroxicloroquina e aí que não utilizou com um P significativo mostrando aqui a sobrevida desses indivíduos um P significativo e mostrando aqui uma coisa interessante que é a evolução da interiocina 6 nos dois grupos então mostrando que houve uma queda mais acentuada na interiocina 6 que a gente sabe que é principalmente do inflamatório desses pacientes que vão levar a tempestade de citocina e não houve essa queda importante ou tão importante no grupo que não utilizou hidroxicloroquina e mais interessante os pacientes depois que pararam de usar a medicação houve uma subida dos níveis de interiocina 6 mostrando que talvez as drogas estivessem fazendo algum papel de imunomodulação então houve na análise multivariada houve um efeito protetor um hazard ratio de 0.36 ou seja 64% de proteção foi o único estudo que mostrou uma diferença mais importante com todas essas limitações a amostra pequena e desigual o tempo de doença não está definido não está informado uma série de limitações eu vou pular aqui para a gente apenas falar um pouquinho das outras a gente tem muito menos informações dos outros grupos mostrando aqui o que temos aqui com a BNAVI e COVID são 147 artigos 62 estudos em andamento inibidor de protease um pouco mais do que isso existe uma série de trabalhos lá desde a SARS da MERS com os inibidores de protease que a gente resumiu nesse quadro aqui e que eu não vou falar o principal estudo é esse estudo que já foi recentemente publicado dia 7 de maio mas já estava disponível online há algum tempo que é um estudo é um ensaio clínico randomizado que randomizou cerca de 200 pacientes para tomar ou não tomar o Lopinavir a principal coisa que chama a atenção nesse estudo foi o tempo de doença muito tardio então esses indivíduos em média foram incluídos com 13 dias de doença e talvez isso se explique não houve uma diferença significativa em termos da melhora clínica desses indivíduos e também não houve diferença significativa em termos da queda da replicação viral no estudo ele tenta fazer aqui a divisão avaliando separadamente aqui apenas quem entrou no estudo com menos de 12 dias e existe uma diferença aumenta um pouco a diferença entre quem tratou e não tratou mas não chega a ser significativo então um estudo foi muito desanimador em relação a utilização dos indivíduos de protease mas chama a atenção esse dado talvez a medicação tenha sido utilizada no momento errado do Redesivir eu pretendi inicialmente mostrar pelo menos o estudo do Redesivir mas desisti por causa da questão do tempo porque a medicação não está disponível ainda só chama a atenção que recentemente foi publicado esse trabalho e é o trabalho que serviu para poder liberar essa droga ser liberada pelo FDA mas baseado apenas na melhora da redução do tempo de internação foi menor no grupo que tomou o Redesivir eu optei por não falar muito sobre ele porque a gente não tem essa medicação disponível ainda no interferon a gente tem alguns artigos com interferon 55 estudos em andamento boa parte das vezes em combinação com outras drogas a gente vai citar apenas aqui um estudo que fez uso combinado ribavirina na mesma situação tem um número menor de artigos publicados isso aqui não são artigos são artigos de revisão qualquer artigo tá certo gente não é artigo original testando e tem 8 estudos em andamento com a ribavirina e tem esse estudo que talvez seja o último que a gente vai salientar mais fazendo essa combinação tripla de interferon lopinavir ribavirina versus lopinavir um estudo de fase 2 randomizado e aberto eu estudo com pacientes que tinha que ter o diagnóstico de covid iria utilizar ribavirina mais interferon mais lopinavir versus lopinavir por 14 dias e o desfecho aqui é desfecho virológico não tem desfecho clínico tá certo é o tempo para a detecção da RT-PCR foi feito em Hong Kong em 6 hospitais os pacientes iniciaram a tratar mais cedo com 5 ou 4 dias de tratamento então é mais adequado para um tratamento antiviral isso é muito bom foram 127 pacientes incluídos 86 para o braço que utilizou a combinação 41 para o braço controle e a resposta virológica foi diferente significativamente diferente nesse período de 8 semanas na replicação 8 dias na replicação em termos do PCR o número de cópias da carga viral nasofaringe em relação aos pacientes que usaram o tratamento mais baixo em vermelho e o controle mais alto em azul então houve uma diferença significativa em termos de queda da replicação viral em termos de efeitos adversos não houve diferença significativa em termos de clínica esse aqui é um score de gravidade houve uma melhora desse score de gravidade não achei não ia complicar se eu fosse explicar qual que é o nios 2 aqui e também na queda da interleucina 6 então é um novo estudo mostrando um benefício de utilização dessa combinação e lançando essa nova ideia de utilização de medicações em combinação e não isoladamente para terminar cito aqui apenas o Zinco que tem 11 artigos citando o Zinco no Medline 12 estudos em andamento do Clinical Trials só achei dois estudos aqui em vitro com o Zinco esse aqui nem é de 2010 é com outros vírus incluindo o coronavírus mas não esse vírus mostrando que ele tem a capacidade ele conseguiu inibir a replicação em vitro esse estudo um pouco mais recente que fez a comparação e é um estudo não publicado foi um dos poucos que eu coloquei aqui sugeriu aí que a adição de Zinco a hidroxicloroquina e azitromicina não mostrou benefício também estou apenas citando por questões do tempo a Ivermectina tem nove artigos citados no Medline tem dois estudos em andamento tem apenas um estudo em vitro não localizei nenhum estudo em animal e nenhum estudo clínico então o que nós temos à disposição é esse estudo que mostra que ela é capaz de inibir a replicação em vitro a gente pode discutir depois a concentração necessária que é uma concentração bem mais alta do que a gente consegue obter com a dose usual dessa medicação e existe toda uma discussão em torno disso que a gente pode ver depois para fechar anitas oxanida poucos estudos só tem um estudo em vitro com o MERS não tem nem em vitro com essa esse aqui é o único estudo que tem em vitro que é com o vírus da MERS não é com o vírus da COVID então muito pouca evidência enfim concluindo para perder até a noção do tempo com essas desculpas a gente concluiu que não há evidências suficientes para comprovar que nenhuma dessas drogas seja efetiva apesar de já existirem alguns indícios e algumas informações mas certamente não existe nenhum estudo que seja conclusivo muitas limitações metodológicas algumas drogas com potencial o rendesivir iníduo da protease interferão especialmente em combinação e a discussão sobre os antimaláricos talvez não como drogas antivirais mas sim como drogas imunomoduladoras já que não existe nenhum estudo mostrando em vivo que eles sejam capazes de ir a replicação em vivo apenas em vitro concluo por aqui peço desculpas aí pela pela demora e passo a bola aí para o Alexandre fazer os comentários dele e a gente depois partir para a discussão de vocês obrigado Ken rapidinho então só para tentar fechar mais ou menos o que Ken apresentou vou voltar aqui para a minha tela de apresentação só tentando reconstruir um pouco o caminho da pegar o exemplo da cloroquina que é o que tem mais estudo ela surgiu como pro covid em animais como potencial efeito de inibir a replicação viral então com esses estudos em animais ela iria para uma classificação mais baixa do nível de evidência que seria apenas estudos animais não sendo recomendado só por isso a indicação em humanos em uma situação normal tirando essa loucura da pandemia que a gente pode discutir depois mas aí depois veio esse estudo que o Ken mostrou do pessoal lá da França Didier em que ele mostrou que você tinha uma diminuição da replicação viral em vivo um estudo piloto observacional e tem outro estudo que o Ken não mostrou eu vou falar brevemente aqui mas talvez seja o estudo mais controverso e que realmente deixem aberto ainda essa questão da cloroquina os estudos que o Ken mostrou foram em pacientes hospitalizados e o único estudo clínico randomizado controlado foi esse que o Ken mostrou que iniciou uma terapia muito tardia em média de mediana tinha 16 dias depois da doença por uma doença viral 16 dias parece ser muito tardio mesmo mas tem esse estudo que foi publicado pelo mesmo grupo francês onde eles pegaram um apanhado de 1.060 pacientes lá em Marseille e eles encontraram um estudo observacional eles testaram muito e tratavam todo mundo com cloroquina e astromicina a mediana de tempo de tratamento deles foi de 3 dias então é um estudo não controlado mas em que eles relatam uma taxa de mortalidade 0,47% nesses pacientes dos que fizeram tomografia até 65% dos pacientes tinham alteração tomográfica então era uma população mista mas que tinha um certo padrão de gravidade também qual a limitação grande limitação dele é um estudo observacional que não tem grupo controle e se esses dois estudos observacionais deixariam a cloroquina um nível de evidência baixo ainda seria uma série de casos não seria um estudo controlado onde deixaria uma evidência a favor de usar cloroquina não é evidência baixa e se você fosse jogar para um nível de evidência de recomendação seria um nível 4 de evidência tá certo? e depois vem esses estudos esses 3 estudos que o Ken mostrou onde você tem são estudos observacionais retrospectivos controlados mas com todas aquelas limitações que eu falei no começo você controlar e você ajustar para todos os fatores de uma doença desconhecida é muito difícil mas os 3 estudos com número grande de pacientes publicados em revistas onde a revisão pelos pares é bem rigorosa os 3 estudos se mostraram negativos para cloroquina lembrando todos os 3 estudos são em pacientes hospitalizados nenhum deles eles falam que o tempo de hospitalização para o início da medicação foram 48 horas mas nenhum relata do tempo do início de sintomas até o início da medicação tá certo esses estudos se você fosse agrupar com estudos de corte observacionais controlados ele deixaria um nível de evidência contra a medicação mais alto só que assim na minha opinião e a minha opinião mesmo cabe uma separação entre os dois estudos um em pacientes hospitalizados os da cloroquina numa fase mais tardia e o outro numa fase mais precoce eu acho que esse nível de evidência de recomendação tem que ser dividido para cloroquina não defendo o uso de cloroquina a minha missão é apenas de mostrar o nível de evidência mas eu acho que ainda se deve para a população e está correndo isso é tanto que o NIH agora está financiando um estudo disso se deve um estudo o que? randomizado para pacientes com doença precoce e uso de cloroquina mais ou menos azitromicina tá certo? então esse perfil de paciente não teve o grupo francês mostrou a mortalidade de 0,47 mas tem vários problemas ninguém conhece a história natural do covid ninguém testa suficientemente para saber se a mortalidade realmente é essa entre 3 a 5% ou se é uma mortalidade que está se apresentando agora mais próximo de 1% então essa mortalidade de 0,47% é realmente baixa ou seria a mortalidade de uma história natural não se sabe ainda com relação a isso certo? e com relação a esse estudo que seria o nível mais alto de evidência aqui como é só um estudo randomizado com número limitado de pacientes a gente colocaria contraio de fase 2 ele se mostrou negativo mas como o Kenny mostrou esse é o estudo que o Kenny já mostrou com o início da terapia de 16 dias de mediana eu considero muito tardio mesmo acho que esse efeito na interleucina que eles tiraram depois o Kenny falou bem que tinha no pré-print mas depois no trabalho desapareceu eu acho que isso foi pedido dos revisores não sei se era uma análise pós-ROC ou não mas isso deve ter sido um pedido dos revisores sumiu então baseado nisso a gente poderia deixar um nível de negatividade recomendação contra o início da cloroquina no nível em torno de mais alto mas só que nesses pacientes o início tardiu na minha opinião a gente ainda tem aberto o nível de recomendação da cloroquina no início mais precoce diria menos do que 5 a 7 dias e ainda é possível se lançar uma recomendação de nível muito baixo nível 4 para esse início precoce tá certo uma recomendação científica não de saúde pública ou de conduta médica a gente vai discutir isso depois tá certo só fechando com o Remdesivir que o Kenny mostrou assim é engraçado que essa história é assim o dia que lançaram o trabalho do Lancet foi um trabalho chinês com achados negativos em relação ao Remdesivir mas no mesmo dia o pessoal da empresa do Remdesivir soltou dados verbais de que uma análise primeira de um estudo com mais de mil pacientes teria diminuído a média de internação em 3 dias e teria diminuído a mortalidade de 11 para 8% isso nenhuma publicação até hoje mas foi nessa liberação oral verbal do pessoal da empresa que o NIH liberou o uso do Remdesivir para a COVID então mas baseado no que tem publicado tem um estudo clínico randomizado fase 2 com pacientes 150 pacientes em cada braço que esse estudo chinês que o Kenny mostrou e se mostrou negativo em relação à evolução do COVID e esse estudo que eu acho um baita estudo bacana mesmo mas difícil de interpretar que é o uso do interferon beta por quê? porque eles pegaram num grupo eles usaram o interferon beta caletra que é o lopinavir e o ritonavir mais o ribavirina e no outro grupo segundo relatos do estudo o grupo a China não deixou usar um grupo só placebo então eles continuaram usando o caletra e o grupo que tomou o interferon eles fizeram só se o paciente se apresentasse até o sétimo dia porque eles tinham medo que numa segunda fase como o Kenny mostrou na fase mais inflamatória o interferon pudesse exacerbar essa fase inflamatória e aqueles pacientes que usaram o interferon beta em adição a essas duas medicações e era o único fator diferente em relação ao que tinha do grupo caletra eles tiveram uma melhor evolução então o interferon beta associado ou não a caletra ribavirina teve uma resposta positiva num estudo de fase trial 2 então como única evidência até agora de um estudo clínico não usado ele entraria numa fase mais alta mas realmente a disponibilidade e o uso se foi ele que fez a diferença ou se era ele com a associação fica difícil a interpretação do estudo mas assim juntando tudo isso a medicina baseada em evidência ela não leva em conta só os estudos ela leva em conta a melhor evidência disponível o julgamento clínico e aí vem uma grande diferença entre você julgar o que você vai prescrever pro seu paciente individualmente e tomar aquilo como medida de saúde pública os recursos disponíveis e a preferência também do paciente tá certo então nesse nível o que é que poderia se recomendar muito difícil fechar não dá pra fechar aqui mas pra cloroquina em estágio precoce um nível 4 baixo ainda de recomendação e pra interferon caletra se fosse disponível um nível mais alto tá certo mas eu queria só fechar minha apresentação assim e levantando começando essa discussão qual será diante de uma pandemia que parou a sociedade qual será o nível de evidência que a gente deveria iniciar um tratamento o tratamento pesando os efeitos colaterais a disponibilidade e o possível efeito será que a gente espera estudos clínicos randomizados grandes será que a gente vai para estudos observacionais e depois quando aparecer muda para ser adequa a resposta que ninguém sabe e é difícil e se é difícil pra gente tomar por paciente individual mais difícil ainda é tomar como orientador de saúde mas a gente está vendo algumas instituições tomando essas condutas mais a favor da cloroquina agora a gente viu o maior convênio de Fortaleza tomando essa atitude de não prescrever mas de corroborar o médico que está prescrevendo e liberar isso é uma atitude que o julgamento é muito passivo de pessoa para pessoa mas eles estão baixando mais o nível de evidência que se precisa para isso isso é certo ou não acho que envolve mais questões éticas que poderia ser discutido agora então é isso abri abri para discussão sim é bom que sobrou um tempinho aí que a gente pode ouvir a opinião de quem quiser eu não consegui acompanhar o chat aqui se o pessoal quiser fazer por escrito mas pode fazer também comentários ou perguntas contribuições ainda temos um tempinho aqui que a gente começou às 19 horas imagino que a gente ainda tem aqui uns 15, 20 minutos depende um pouco de vocês alguém gostar deixa eu ver se alguém está escrevendo alguma coisa aqui então a pergunta aqui no youtube está me ouvindo? estou sim pode falar o Marcelo Filho ele fala professor o vírus parece causar uma reação semelhante a uma crise de lupus sistema onde o sistema imunológico ataca o próprio organismo de forma aguda seria tratar a reação imunológica? bom se a gente parar para pensar não é bem um lupus se a gente parar para pensar via de regra toda doença infecciosa ela vai ter uma parte da doença infecciosa que é causada pelo micro-organismo então se a gente pegar uma pneumonia bacteriana a gente vai ter agressão causada pela própria bactéria e as substâncias que ela libera mas parte do dano decidual vai acontecer por conta da resposta inflamatória que vai ser o sistema imunológico vai reconhecer aquela bactéria e vai destruir aquela bactéria mas em fazendo isso vai destruir também ou vai agredir danificar o nosso pulmão então isso aí é uma regra de toda doença infecciosa em algumas delas o papel do micro-organismo é mais importante do que a resposta imune outras delas o oposto nem sempre a gente tem isso tão claro então isso aí é praticamente uma regra agora se a gente consegue precocemente destruir o micro-organismo ou seja se eu tenho uma pneumonia e se eu começo um antibiótico cedo eu não vou a resposta inflamatória e a complicar a chance do meu paciente evoluir com agressão pulmonar e sepsis é muito menor porque eu tenho uma droga antimicrobiana para poder intervir precocemente a questão é se nós temos ou não temos uma droga antiviral para intervir precocemente mas nessa doença curiosa o fato dela ser mais grave na segunda semana que na primeira semana sugere que no balanço fisiopatológico a resposta imunológica ela acaba sendo mais danosa e mais perigosa do que a própria replicação viral isso não quer dizer claro se a gente conseguisse uma ferramenta para inibir a replicação viral no começo é possível que a gente também não tivesse depois a resposta imunológica da mesma forma que a gente vai ter não sei se eu consegui responder só completando também que esse dano endotelial com tromboses que tem com situação de estados pró-trombóticos também lembram muito tem até o estudo do New England que encontrou um anticoagulante lúpico positivo se você for pegar todos os pacientes em torno de 20% dos pacientes com anticoagulante lúpico positivo isso lembra um pouco realmente um dano imunológico e um dano endotelial importante muitos pacientes com eventos trombóticos como a doença de Kawasaki que é um dano inflamatório endotelial também ABCs estão sendo relatados então isso lembra muito o fundo imunológico e é por isso que está surgindo de relatos esse uso da prednisone também na segunda semana a partir da segunda semana mas também não é o foco aqui da discussão de hoje seria mais terapêutica antiviral mas que também está carecendo ainda de estudos para saber em qual momento certo e qual a dose e qual o efeito dessa corticoide na evolução do paciente só chamando a atenção uma coisa a patogênese desse vírus ainda é parcialmente conhecida mas uma das coisas que já está claro é a capacidade dele de infectar a célula notarial então é possível é possível que esse estado de hipercoagulação que talvez seja uma das coisas mais graves que acontecem na fase mais amassada da doença é possível a gente sabe que toda doença infecciosa sistêmica a sepsis leva a um estado de hipercoagulabilidade mas a gente nunca viu tanto estado de hipercoagulabilidade tanta complicação de coagulação então talvez além desse efeito pró-trombótico do processo infeccioso é possível que tenha doença vascular associada também aí é que junta as duas coisas e talvez complique isso quem tem uma pergunta aqui da Elodie se algum estudo avaliou os efeitos adversos da cloroquina acho que o mestre acho que o professor Milton aqui estava se engatilhando aqui para fazer uma participação especial agora a gente vai agora a gente vai lotar a sala agora vai mas pode responder eu acho que é nessa linha primeiro parabenizar ao Ken e ao Alexandre pela excelente apresentação dos dois e eu estava pensando aqui Ken o quanto o quanto esse momento é ímpar porque assim você vem fazendo um trabalho há muito tempo que eu estou acompanhando você fazendo um trabalho de revisão desses artigos incansavelmente você e o Alexandre também por outro lado também deve estar fazendo e assim a gente não consegue definir claramente se a gente já tem alguma evidência mesmo que pequena para a gente dizer que usa ou não usa você imagina os pacientes a angústia que os pacientes tem principalmente sabendo que os dois grupos principais de medicina particular ou de convênio estão distribuindo a medicação e isso causa um espanto muito grande na população sempre perguntando o tempo todo aquela conversa e se fosse no seu filho você faria se fosse no seu então eu acho que realmente é um momento ímpar eu acho que a gente vai talvez espero que a gente não repita esse momento em outras mas provavelmente a gente vai ter outras novas infecções futuras de Deus o livre que não seja nessa abrangência mas é muito complexo e vocês estão de parabéns porque vocês estão diuturnamente nessa linha de estar lendo o que está saindo na literatura e a quantidade de trabalho é calculável parabéns os dois obrigado mestre só comentando quer falar Alexandre fala lá pode falar não não só agradecer mesmo pode falar primeiro sobre a questão dos efeitos colaterais o que a gente o que eu conheço é isso aí que a gente mostrou tem um trabalho mostrando que oito indivíduos tiveram eventos adversos nesse trabalho que é um trabalho observacional em quem utilizava hidroxicloroquina fazia eletrocardiograma seguido e aí ele detectou em mais ou menos 10% que eram os 80 mais ou menos indivíduos que faziam uso da medicação ele detectou alargamento do QT em 7 e em 1 teve um bloqueio um BAV de primeiro grau no grupo que utilizava existe a limitação que no outro grupo não estava fazendo eletrocardiograma e a gente sabe que essa doença ela tem o potencial de infectar ou de causar alteração cardíaca como a complicação própria dela então uma limitação desse estudo colocado é que não foi feito eletrocardiograma no outro grupo para poder dizer que não havia mas 10% dos indivíduos que tomaram hidroxicloroquina tiveram alterações eletrocardiográficas tem aquele outro estudo também mostrando que teve era um estudo observacional mas um indivíduo teve alteração ocular visão borrada teve que parar o tratamento e recuperou não é isso que 10% tiveram diarreia e um daqueles estudos que a gente mostrou também que coloca que houve uma uma prevalência maior aquele que faz em 4 braços hidroxicloroquina mais azitromicina hidroxicloroquina sozinha só azitromicina ou nada que nos grupos que utilizaram hidroxicloroquina houve mais alteração eletrocardiográfica mas na análise multivariada isso aí caiu e houve mais parada cardíaca mas na análise multivariada não caiu ou seja mesmo assim na multivariada teve mais paradas cardíacas dentro do hospital que aí você vai discutir se é associada à droga ou associada à doença mas houve essa diferença mas como são um estudo observacional isso não foi aleatório fica difícil da gente tirar uma conclusão definitiva mas o fato é que preocupa muito a gente a gente sabe que apesar desse efeito colateral cardiovascular não ser exatamente muito frequente essas drogas foram muito utilizadas por malária uma doença infecciosa aguda foram muito utilizadas são muito utilizadas em lúfos e em artrite reumatoide mas é uma doença nova que tende a pegar pessoas mais velhas às vezes que já tem doença do sistema cardiovascular e a gente claro que é uma preocupação que existe tanto é que a recomendação da Secretaria de Saúde ainda é só fazer em pacientes hospitalizados que é onde você tem uma segurança um pouco maior é claro que isso é uma coisa que angustia a questão de você ampliar o trabalho ampliar o tratamento para ambulatorial para tentar ver se você reduz a carga de doença no sistema hospitalar e beneficia mais gente mas existe essa preocupação e eu confesso para você que eu tenho preocupação em prescrever ambulatorialmente essas medicações mas a situação é extremamente angustiante às vezes tem pessoas que ligam para a gente dizendo que não querem ou às vezes não tem leito para se internar pedindo ajuda para fazer alguma coisa e a gente fica às vezes numa situação bem difícil é um momento realmente de colocar por isso que a gente estava achou que como pós-graduação que tinha que abrir a discussão porque é um momento de muita angústia mas de aprendizado também que a gente tem que aprender a manusear a crise e é na crise não é quando a coisa está tranquila nessas horas que a gente aprende é só completando que assim eu acho que tem que ter todo cuidado é uma população especial tem preferência pelo miocárdio também essa doença eu acho que o safe profile a segurança da droga a gente tem uma certa noção a gente usa essa droga há muito tempo para antimalarico então é usado como profilaxia em base populacional há algum tempo mas realmente numa população diferente que não está doente já tem uma sensibilidade cardíaca é até engraçado que esse negócio da preocupação eu faço um ambulatório de nefretilúpica vários pacientes teve um que chegou assim como é que suprescreveu para mim uma droga dessa para tomar em casa não, não é assim também tem as indicações é uma droga que é usada em uso ambulatorial para outras doenças mas nessa população específica de pacientes idosos que evoluem mais grave com miocardite é que a gente tem que ver qual o nível de segurança dessa droga mas ao mesmo tempo que pés do outro lado da balança é uma doença que nessa mesma população tem uma taxa de letalidade alta então assim eu não a resposta que se quer atualmente não dá para dizer o que é que a medicina baseada em ADVDs pode dizer se você usar na minha visão se você utilizar a hidroxicloroquina em uma fase precoce da doença você está apoiado no nível de evidência 4 que ainda é baixo pesando risco benefício alguns locais a Unimed por exemplo tem uma carta de 300 mil pessoas então ela está endossando quando ela libera ela endossa isso é uma conduta dela a Secretaria de Saúde tem outra conduta é muito difícil você tomar essa conduta como orientador de prescrição você saindo do trato individual e indo para uma população maior quando você sugere a prescrição da medicação mais perguntas? acho que tem algumas escritas aqui tem 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 algumas perguntas sobre estudos se estão sendo realizados estudos com uso precoce da cloroquina então tem estudos brasileiros que até teve uma análise interina toda ficou na expectativa de sair alguma coisa mas não saiu apenas era liberação para o estudo continuar quer dizer o efeito não foi tão grande e nem o malefício tão grande para interromper o estudo precocemente eles fizeram análise interina se eu não me engano com 300 pacientes e ficou autorizado continuar isso há umas duas semanas e o NIH essa semana anunciou que vai fazer um estudo com 2 mil pacientes ambulatoriais em fase mais precoce né então tem vários estudos correndo em uma fase mais precoce mas a gente tem uma certa urgência né para isso Ken alguma coisa está sem o microfone Ken acho que ele já já resumiu já colocou aí existem muitos estudos de todas as formas estudos inclusive preventivos né de prevenção acho que não saiu nenhum estudo ainda os dados que a gente tem aí mostrando o potencial de prevenir a doença são dados de pessoas que fazem uso crônico ou seja pacientes com artrite reumatoide com lúpus pelo menos por enquanto que eu conheci não tem esse potencial não mostrou um bom potencial para prevenir a infecção né mas existem ensaios de uso profilático e existem ensaios com eu coloquei aqui eu acho que deve ter juntando cloroquina e drogas cloroquina deve ter mais de 100 estudos escritos no clinical trials em diferentes diferentes fases né com certeza tem tem um estudo interessante que eu não coloquei aqui que é feito em animais mas que eles é interessante por ser feito em animais porque ele tem um controle maior em que ele utilizou em primatas não humanos né utilizou a medicação e tentou infectar aqueles primatas ele conseguiu infectar mostrando que a a medicação não tem ou não teria tanto essa capacidade né de prevenir e também fez a comparação com um grupo de indivíduos que não usou a medicação e não houve diferença de replicação viral nesse sentido com essas evidências que tem humanos nesse trabalho e o conhecimento que a gente tem da cloroquina que é uma droga que já foi considerada com potencial antiviral em outras doenças como a dengue por exemplo ela já foi testada em vitro para dengue e ela foi capaz de inibir a replicação do vírus da dengue quando partiu para fazer estudo clínico em vivo ela não conseguiu fazer então ela já repetiu essa façanha em outros vírus mostrando que talvez na cultura de células talvez ele tenha uma atuação mas no em vivo ela não tenha aquela capacidade de inibir a replicação viral por outro lado talvez tenha atuação na imunomodulação eu vejo hoje mais potencial para ela ser utilizada com essa finalidade de imunomodulação que alguns trabalhos mostraram a redução dos marcadores inflamatórios especialmente da L-sina 6 do que como antiviral talvez esse seja o futuro dela e aí fica a questão de começar a utilizar quando? no primeiro dia? ou seria utilizar quando estivesse chegando perto da se eu fosse desenhar hoje um estudo para trabalhar com essa droga eu provavelmente faria dentro entre o quinto e o sétimo dia da doença talvez apenas para indivíduos porque um dos grandes dilemas de você começar a tratar cedo é que 80% não precisa de nada e aí você se você for tratar cedo todo mundo tanto vai ter que usar muita medicação vai ter um gasto muito grande vai expor um bocado de gente a utilizar remédio de efeito colateral sem ter benefício porque ela iria ficar bem e beneficiar uma pequena fase então nesse sentido talvez introduzir essa medicação entre o quinto e o sétimo dia que é quando a gente começa a ter manifestação clínica e marcador laboratorial que começa a mostrar para a gente quem são aqueles indivíduos que tem o potencial de complicar talvez se eu fosse fazer um estudo atualmente enfim eu faria utilizando essas medicações entre o quinto e o sétimo dia de evolução selecionando apenas para aqueles indivíduos que tem sinais clínicos ou laboratoriais de evolução para as complicações que eu já reduziria para uma população mais restrita do que o uso indiscriminado universal só fazer uma observação com relação ao que o que ele falou esses estudos observacionais do New England do JAMA eles realmente não conseguem mostrar totalmente o possível efeito positivo ou negativo da cloroquina mas eles são usados eu acho que mais ou menos nessa fase você está sugerindo de quinta a sétimo dia que é quando o paciente começa a piorar a interna e aí 48 horas depois eles iniciam mas uma coisa que a gente pode tirar quase com certeza é assim é que grandes efeitos ele não tem apesar de você não conseguir com esses estudos observacionais ajustando pequenos efeitos você não observar grandes efeitos aquela coisa da cura quando o paciente interno você dá a cloroquina fica muito 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 pouco provável certo então o ajuste fino só um estudo clínico randomizado mas esse benefício ou malefício muito grande que a cloroquina tem quando o paciente interna a gente com esses estudos a gente pode deixar um pouco para trás a probabilidade é muito pequena de você ter por isso só complementando o raciocínio excelente por isso é que eu vejo se a gente vai utilizar como uma droga imunomoduladora e vai fazer isso ambulatorialmente eu acho que essa foi eu participei do grupo que fez o consenso da recomendação da César de fazer fazer prednisone em baixas doses em dose anti-inflamatória a partir do quinto sétimo dia para pacientes ser acionados se a gente vai trabalhar como um imunomodulador e vai trabalhar nessa população de um risco elevado e que vai fazer isso ambulatorialmente a gente conhece melhor a prednisone e o que ela é capaz de fazer do que conhece a cloroquina por isso que eu fico imaginando que o papel dela atualmente seria para quem talvez não tivesse contraindicação ou alguma coisa que a gente não pudesse utilizar o corticoide porque se eu for fazer alguma imunomodulação entre o quinto e o sétimo dia eu acho que é um pouco mais garantido utilizar o corticoide que a gente tem uma longa trajetória de utilização de corticoide para essa finalidade para tentar frear o efeito devastador que o sistema imunomodulador pode ter em algumas doenças infecciosas certeza eu concordo plenamente eu concordo que a plausibilidade biológica da cloroquina no histórico dela não é bom a gente usa como imunomodulador a gente nunca usa como antiviral mas eu acho que essa ansiedade eu acho que tem que ter um estudo negativo em uso precoce com o estudo clínico randomizado da cloroquina para a gente esquecer de vez a cloroquina antes disso sempre vai ficar aquele ranço de você ver uma pessoa uma pessoa respeitada em termos científicos não sei com relação à política mas um grupo respeitado que mostra uma mortalidade de 0.47 enquanto o mundo está vendo mais alto claro eles testam muitos pacientes muitos eles testam muitos pacientes assintomáticos que entram nisso mas eu acho que essa resposta tem que ter se deve usar ou não eu acho que vai muito daquele quadro que eu mostrei quatro possibilidades do paciente disponibilidade da medicação nível de evidência que é muito baixo mas eu acho que esse estudo clínico randomizado na fase precoce do uso da cloroquina essa resposta tem que ter uma hora para a gente enterrar de vez ou levar de vez essa discussão então já pelo adiantado da hora vou repassar aqui duas perguntas para a gente finalizar certo aqui do youtube uma é do Daniel Santos que ele pergunta especificamente para o Alexandre expectativa de vacina e outro o Manuel Coutinho pergunta se a cepa pode se comportar de um modo diferente nos diversos países acho que quem pode responder com relação a vacina eu acho que vai vir eu acho que é a solução eu acho quase impossível não vir uma vacina talvez não tenha uma proteção 100% talvez proteja contra formas graves ou então uma proteção parcial talvez seja renovável ano a ano como a H1N1 mas eu acho que vai vir e deve chegar quando chegar a nova fase de epidemia lá pela Europa talvez no começo do ano eu acho que deve chegar nessa base e eu confio muito eu aposto muito mais nisso do que em terapias antivirais certo só lembrando terapias antivirais mesmo do H1N1 você tem que colocar precoce com 48 horas para dar certo a resposta não é totalmente essas coisas então assim eu confio muito mais numa vacina como resolução definitiva do problema do que num tratamento mas até lá a gente tem eu acho que 10 meses pelo menos para chegar aqui 14, 15 meses mas eu acredito eu particularmente assim a previsão que tem para a chegada da vacina se tudo der certo seria de um ano um ano e meio os especialistas colocam né a gente com certeza que a vacina uma boa vacina consegue resultados muito melhores do que medicações antivirais mas eu acho que a curto prazo dentro de um ano ou mais né quando a gente lembra que nós estamos discutindo vacina para dengue há 20 anos a gente está considerando assim se tudo der certo talvez em um ano a gente tenha essa vacina à disposição mas se tudo der certo a gente está contando com muita sorte porque a gente está diante de uma família de vírus que a gente conhece pouco não tem nenhuma vacina para nenhum desses coronavírus a gente sabe que tem coronavírus aí que a gente pega todo ano que a gente não imuniza né e ainda existe na própria patogênese da doença existe a possibilidade de efeito amplificador o fenômeno ADE o fenômeno lá que a gente vê com a dengue ou seja uma imunidade que pode predispor a infecção a doença mais grave uma das coisas da patogênese que eles levam em consideração porque algumas pessoas têm doença grave outras não têm doença grave seria por algumas pessoas terem anticorpos contra os outros coronavírus e que fazem aquele mesmo fenômeno de hipersensibilização que a dengue faz então eu acho que esse percurso de fazer essa vacina não sei se vai ser tão simples e rápido ou seja que a primeira vacina já seja segura e imunizante né então eu imagino que a gente vai percorrer aí pelo menos um ou dois anos para ter uma vacina para conseguir utilizar se a gente tiver relativamente sorte por isso que eu acho que essa questão até lá a gente aprender a utilizar algumas medicações para tentar reduzir a letalidade dessa doença eu acho que vai ser fundamental porque a vacina a vacina é ótima mas ela precisa ser desenvolvida e depois passar por uma quantidade de testes rigorosos muito grande porque se você utiliza a vacina você utiliza em pessoas saudáveis e qualquer droga que você vai utilizar em pessoas saudáveis é um perigo qualquer efeito colateral é zebra porque a pessoa não estava doente deixa eu te fazer uma pergunta e essa maleabilização desse processo diante do que a gente vive em termos éticos como é que no processo de uma vacina por exemplo como é que ficaria essa questão de você expor até pessoas voluntariamente ao vírus diante do caos que a gente vive de parar o mundo né esse processo natural você acha que agilizaria em quantos por cento por exemplo nenhum passo seria pulável não sei te dizer com certeza que vai ter que se trabalhar fast tracks provavelmente de você ter que saltar ou às vezes até considerar por exemplo uma vacina que tem 50% de proteção que seria considerado um lixo para outras doenças de repente entrar na prática certamente vão tentar acelerar esse processo o máximo possível tem que ver o quanto pode se acelerar pelo risco de eventos adversos às vezes imediatos mas tardios como essa questão da amplificação de doença de tornar a doença mais grave como a dengue a vacina da dengue tem essa dificuldade você às vezes imunizar você pode piorar a vida da pessoa eu vejo a vacina obviamente como uma coisa muito importante mas tem passos aí que eu acho que a gente pode acelerar alguns mas não sei se a gente pode acelerar tantos até porque isso muitas vezes vai ser feito por empresas indústrias farmacêuticas que sabem que pode ter um prejuízo enorme podem ser processadas e ter repercussões enfim eu acho que por isso que essa questão das medidas não farmacológicas e a questão da utilização de medicações para mudar o curso natural da doença nesse próximo ano pelo menos acho que é o nosso é o que nós podemos oferecer e a gente tem que tentar refinar o máximo possível esse nosso material para poder saber o que fazer melhor até que chegue a vacina se tudo der certo professora Adriana já estava tinha uma outra pergunta que agora já não consigo me lembrar professora Adriana acho que a Adriana já bateu em retirada já deixou a gente aqui que já está na hora mas Oi não estou aqui eu queria acho que já está bom para a gente encerrar vou disponibilizar o e-mail do mestrado para quem tiver alguma pergunta para vocês a gente repassa colocando aqui no chat é pgcm arrobo de foco do br queria agradecer você achando pela disponibilidade por um pouco de tempo para parar tudo isso e foi fantástico acho que a gente pode repetir mais vezes chefe não se esqueça de avisar que o edital para o processo seletivo para o mestrado está aberto verdade quem quiser aproveitar o e-mail e já perguntar informações aí sobre o processo seletivo aproveita a mesma conexão lá com o Lázaro conheça logo o Lázaro e se aproxime da gente isso o processo de inscrição totalmente online então está aberto essa peça vai ser publicada esse vídeo vai ser publicado no canal do mestrado que eu coloquei aí o link sem que a gente receber a gravação a gente vai disponibilizando só encerrando agradecer todo mundo a participação um monte de gente conhecida bacana de amigos e pessoas do meio científico que tiveram presentes aí prestigiando espero que a gente tenha conseguido fazer uma ajudar a clarear um pouquinho mais as coisas eu pelo menos aprendi um bocado se a Alexandre quer falar mais alguma coisa só para concluir não só agradecer mesmo a participação de todos várias pessoas queridas e conhecidas aqui e agradecer também aprendi muito aqui um abraço até mais gente boa noite e aí Tchau.